E aí, Prit? 3, 2, 1, GO! É botão check? Tá. Botão check aí, acho que tava usando pra valer já, mas ainda não. É, sempre é bom, mano. Essa aí a gente nunca viu antes. 3, 1, GO! Cara, é interessante que tipo... Os dois tem uma versão mais fraca e mais rápida. E outra que é tipo, mais forte e mais danuda, assim. A Orsena e a Pyra, né? Quem ganha o espectador, eu acho que todo mundo perde, mano. É ruim com o botão legal ali. Vai devolver, né. Quando sai de bebê ali... Esse burn sai de bebê é uma mecânica bem interessante, assim, que eu não vejo muito aqueles bonecos. Eu vou donando muito bem ali. a gente pegou a mitra ali, vamos ver o que faz com isso. Nossa cara, que cara pacientaço pra ver. Caio com counter, isso é uma coisa que eu gosto muito também, caio pra quase caindo com counter assim. Nossa, voltou, ia ser assim que mesmo, velho. Outra porcentagem ali, ai quase pegou o combinho ali, rodei a Ju com, ufa, e é isso né cara, 0x0, segundo estoques. Olha, eu consegui um combinho legal ali, pegou a pára, entendi, pô um pouquinho ali, pô um pouquinho legal ali, velho. Eu não consegui devolver muito bem, o rodo pegou o arsene ainda e aí ferrou pro cara, velho. Tô pra fase bem. Tô de um pituit, mas o rodo conseguiu o arsene, não sei se foi um botão, mas eu tinha que dar dano né, pegamos. Nossa, perfeito, eu vou dar a azul ali cara. Tô pra mitra ali. Acho que a mitra é, 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 é melhor essa situação, mas não sei também. Ficar com o air dodge no side B do joker, tomando um daninho chatinho. Acho que 20% de dano que dá esse negócio, do arsene. Ficar com o side BAD não, não conseguiu. Ficar com o férias ali. Estação de guarda pro rodo. O chão voltou bem. Ah, eu vi o rodo ali. Eu vi o toque do rodo, jogou bem, jogou bem. É, cara, o rodo não tem mais não. Não tem mais uma apagação, apagação, apagação. Eu vi o que faz o resbun. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, do. é um vídeo com 83% praticamente não escondido é para isso né mano às vezes se espera esse é o cara é isso pegando para ver quem tem o ar mais forte ali o nosso dedo com o meu golpe batendo ainda e acabou sendo já voltando uma situação meio ruim mas eu acabo muito bem o que foi para o velho mexe ali está querendo para que alguma coisa de eu quero que eu quero sim pulo ali nós a plataforma de combate com dois mexe a nossa gente foi testa esse time e para mim sair então eu vim os golpes de ótimos é de bebo é bem esperado aí é mas agora eu vou ter um arsene tá 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 atento para o tronco ele tá mas agora quem tem que o cara tirando mas não sabe ver que eu acho que não vamos ter a para por enquanto caramba como legal como muito legal que você se vê ali e o senhor do nada está a oportunidade de viver ai que eu peguei ali mas o rolê reagiu o amitra agora o trabalho o segundo jab adi não é mas eu vou pegar o arsene agora vamos ver como é que ele vai com isso no chatinho aí é difícil ficar o cara e resulta posta de aula também com um grave ali mas só não tem que troco e alguma coisa que coisa para matar esse cara 133 por cento velho aceitável qualquer tipo de mata quase matou também quando a gente não mata né o cara sempre no final eu tô pra mim tá cara eu sou neutra mas eu tô na vontade vontade clara e tem uma cena na manga ainda nossa cara cara caramba ver Eu não percebi nem o que eu vi Mano, eu sei que os dois tem o down air put up smash, né, véi? É estranho, véi Bom, o pique da fase de storm aí, vamos ver o que ele pega Foi mais close, acho que é a última Fiz uma bf de novo, essa fase aí é a fase mais neutra que tem, adoro ela Comentei os piques 3, 2, 1, GO! O pique do smash ali, não dá por cento Cara, o trono tá aumentando o meio do prazer, véi? Ai, caiu com o 7B Não, não chegou o arsena ainda Agora vai chegar Cara, talvez o storm possa ser pro road guard ali, mas não sei Ai, quase Cara, pra tá forma ali, talvez eu vejo o rolo de por isso, se ele não cai Ai, tem um 7B ali O arsena, o arsena voltou com tudo pra... Pra pro storm Nossa, esse tiro dá muito dano com o arsena, véi Muito livre, hein, o game agora Com pequena vantagem, porque agora o... Ah, se você puxar, ele tá matando, cara Parece o Snake, mano, é só do Cupshoot? Nossa, foi muito legal o do storm Ficar no jab dele Cara, o storm tá um fighter, cara Nossa, se eu não vou entrar Nossa, se eu pegar isso aí Talvez não tasse, eu acho Pegou no tropeio ali Mais a road turn arsena agora, véi Nossa, o monopera ali No topo da fase 70% e morreu, véi É isso Nossa, cara O cara fez o mesmo no... O cara fez o mesmo no rolo, véi Mas foi do bagulho que não tá no legal ali Tá difícil o arsena voltado, mas tá impossível, né, cara Depende de como ele usa o arsene E você consegue com o arsene ali Pra ter mais arsenes Tá enchendo a barrinha ali Cara, é do arsene com 35% Caramba, que interessante Acho que é por causa da... A gente vai enxerar estoque, né Fica com o bear ali Porra do rolo Meio arsene pra queimar ainda Neste estoque Talvez eu conseguir alguma coisa E se eu der sorte A gente consegue mais um arsene depois no game Mas não tá fácil não, cara Não conseguiu não dar linha, né, legal Uh, conseguiu o Prof. Smash Gostando se foi Conseguiu um jab, o Storm Qualquer dano pra ele agora é muito bom Uh, foi o problema ali Mas o cara que era na plataforma ele tocou bem Uh, o dash attack bom Nossa, ele defendeu o OVP, velho Uh É, agora ele pegou a Pyra Agora tá difícil pro... Pra ele conseguir alguma coisa Cara, esse recovery da Pyra é bem interessante Com o Sanji Pay, com o Air Doge, cara Esse é o período principal, provavelmente Nossa, ótimo, acho que o Fast Doge Esse time de avizinho foi um pouco longe demais Uh, esse personagem muito alto pra... pra sacar o combo ali Agora eu vou ter um arsene, né, mano Vamos ver o que ele faz com isso Ah, tomou o... Opa, o Trope Shoot Oh, cara, o Storm conseguiu um... um game aí, velho Agora o... um rolo que pega a fase, né, mano Vamos voltar pra Season 2 aí Muito parecido com o... um... um APF Mas eu esperei aqui mesmo tempo O que eu faço a fase melhor pro Joker porque ele precisa de viver a mais... e o Joker viver a mais é quem vai dar mais arsene... mais arsene que vai dar mais dano... e o resto é história... O rolo que tá conseguiu dando bem na realize, já Cadê o Kunera ali? Chute Hã? Tá tenso, tá tenso O rolo começou com o 2-0, mas o Hulk Store não tá voltando, velho Ah, é, faz isso aí, é, é, faz o mesmo, tomou um better ali, e o robô tem um arsando pra queimar ainda, tô narrando, tô narrando É, tá difícil pro Storm aqui, mano, o robô tá montando uma vantagem muito boa e ele não usa o arsando ainda, velho Isso que é incrível, mano O Storm conseguiu uma coisa com a Pyre agora, senão ele tá ferrado demais, velho É, conseguiu um better ali, pô, fair, eu não sei, espero que é estranho, acho que foi um fair Nossa, o cara não bota, ele não bota, não consegue voltar Caramba, velho Bom, o arsando foi no fim das quantas princípio de céu pro rodo, porque eu tenho muito dano Porque eu tenho um pouco do arsando aqui, um pouco do arsando aqui, um daninho ali, botou pra parar Cara, acho que ele mata, é, uff, quase, hein Mas eu consegui voltar Consegui um backstroke ali, vai pro Edward É, a meta é estranho, de Edward com esse 7p dela Cara, mas ele tá com uma vantagem muito grande de dano, velho O Storm voltou pra para, por isso que ele tá conseguindo tirar esse stock aí logo Eu não tava querendo deixar Caramba, o cara pulou, caiu pelo chute, muito criativo do Soronga Uff, foi pro jab ali, foi pro meme e não deu certo Mas tudo bem, eu tenho um estoque inteiro de montagem ainda e alguns arsandes no bolso Agora tá difícil pro Soronga, pelo menos eu tiro aquela primeira stock aí É, acho que não bota mais Uff, quase É, eu volto com uma stock inteira na frente do Soronga Sem falar dos arsandes Encheu um pouco a barra ali com... Um pouquinho, né, porque foi muito hit, mas encheu ali É, cara, cada dano que o Storm tomava conta como o dobro, cara, porque ele tá no último stop dele Tá, usando os death toots aí Não deu bem o Rho ali com a Mitra Mas agora o Rho tem o arsandes É, ferrou, hein Não deu bem o Smash ali Oof Oof Não sei o que isso vai ser possível Impressivo Oof 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 Oof